A integração entre ambientes é uma tendência que traz leveza e modernidade aos espaços. E decorados com os produtos que você encontra aqui no Home Center Castelo Forte, eles se tornam surpreendentes. Neste projeto de ambientes integrados, na parede de destaque da sala de jantar, apostamos em toda a beleza do revestimento Rifa Cimento, que trouxe um toque de requinte e conforto. O porcelanato cinza tem se tornado uma escolha cada vez mais popular na decoração, pois transmite uma sensação de sofisticação e modernidade. Por isso, escolhemos o porcelanato pulpo e cinza, para revestir todo o piso. Já na cozinha, a nossa aposta foi no porcelanato Barcelona Block, para revestir as paredes deste ambiente. Não podíamos terminar este vídeo sem mencionar a torneira Colore Terra da DECA. Seu design minimalista confere ao ambiente um charme à parte. E essas foram as nossas dicas de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Beijos e até a próxima!